. 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 com os negócios médicos e hospitais, com mensalidades que cabem no seu bolso. E aqui vai uma notícia incrível para você que está nos assistindo agora. O Plano MedSenior está com uma tabela promocional de estudo de redução de carência para planos completos, sem boa participação. O que isso significa? Que você não terá surpresas desagradáveis no final do mês. Então, vem, 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 não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a MedSenior, pegue o telefone, ligue agora, 400001717, 4000017.